O galo da serra Rupicola Rupicola, também conhecido como galo da rocha e galo da serra dos Pará, é uma ave parceriforme da família Cotigidei. O galo de serra é considerado uma das aves exóticas mais incríveis da Terra. Ele pode ser encontrado no Brasil, nas Guianas, Venezuela e na Colômbia. Sua plumagem é incrivelmente colorida e intensa. Contudo, esse pássaro é solitário e vive em florestas de difícil acesso. Aliás, seus neios são construídos em penhascos com erosão. Difícil, né? Em fé, para conquistar a sua fêmea, o macho faz um ritual em rochas. Também é lá que acontece o acasalamento. Por outro lado, esse ritual também atrai predadores que escutam seus sons de acasalamento. Mede 28 centímetros de comprimento. O macho é de cor laranja e inconfundível, a fêmea é marrom e escura, parecendo preta à distância. O topete do macho, que lhe dá o nome de galo, pode ser movimentado pela ave, como um leque, chegando a cobrir o bico, o que confunde a quem observa sobre qual lado que a ave está olhando. O topete do macho é maior que o da fêmea. O topete do macho é maior que o do macho é maior que o do macho é maior que o 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 macho é maior que